Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponteci aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão insano aqui de Free Fire E agora, galera, servidor brasileiro, servidor atual que a gente tá jogando, tá? Hoje é dia 27 de novembro, são agora por volta das 4h50, mas em quase 5h da manhã Mano, acordei aqui rapidão só pra gravar esse video aqui insano pra vocês Porque eu já tinha visto essa novidade à meia-noite quando atualizou o Free Fire Mas eu resolvi trazer só depois das 4h pra atualizar certo Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos trazer aqui as novidades que chegou E tem uma novidade muito top, doidão Então já vai lascando o deduzão no like aí Aproveitar, galera, pra mandar um salve especial aí para o DG Bigode FF Que pediu aí no último video um salve, né, DG? Valeu, mano, obrigadão aí por estar participando aí de todos os videos aí Comentando aí e se inscrito aqui no canal, beleza? Um salve também aí para o Neon FF Que disse também que a WM, mano, no último video Aliás, Jonathan Castro comentou dizendo que achava que a WM estava bugada, né E o Neon disse que não Que é... não é... não é... não é... é o mecanismo do jogo Não era bug, tá? Mas é assim mesmo, galera No servidor avançado, a WM foi nerfada, tá? Ela não está mais dando aquele dano que dava antes A WM não, todas as WM, né? No caso, a Barrett e a WM, tá? E também não está dando de fazer aquela troca rápida de armas, tá? Se você não viu, o link está aí embaixo do último video do servidor avançado Coisa top E hoje, a tarde, eu vou soltar mais um video do servidor avançado Mostrando aí coisas top que tem lá no servidor avançado Que eu acho que vem agora fora o servidor... geral, né, mano? Depois da atualização em dezembro Galerinha, chegou aqui, então, agora vamos falar aqui, mano Vocês estão vendo aí o banner, velho Que banner bonito Principalmente quando tem escrito menos é mais Para quem é novo no Free Fire e não sabe, cara Esse evento menos é mais, a Garena está trazendo a cada mais ou menos 2 ou 3 meses Ela traz esse evento Como que consiste esse evento, mano? Quanto menos diamantes você tiver na conta Maior será o desconto, tá? Esse desconto pode chegar até a 420% de bônus Isso mesmo, 420% de bônus O que que é isso, cara? Essa minha conta aqui, eu estou com 4 diamantes só nela, mano Eu vou abrir aqui para vocês verem o que que é esse evento, mano Tá muito da hora É o Black Friday aqui do Free Fire, hein, doido E, mano, deve pegar muita coisa, mano Com 5 reais 5 reais, mano Você vai lá na casa da Abobó Fala assim, ó Deixa eu limpar aqui a sua casa aqui E me dá 5 aí para mim Colocar lá no meu Free Fire Cara, que da hora, mano Se liga só Vamos entrar aqui É um evento de diamante Só que ele só é válido por 24 horas, doidão, tá? Então já está acabando aí Até meia-noite Só que você tem para fazer isso aqui Como que consiste? Quanto menos diamante você tiver Maior será o desconto Vamos supor que eu tenho lá Ah, mas eu tenho 150 diamantes Quanto que eu vou comprar esses 520 diamantes? Vamos supor que você tem 150 Você vai entrar nessa aba aqui, ó De 100 a 199 Então você vai pagar 8,99 por 520 diamantes Lembrando que 520 diamantes é 20 reais e 99 aqui pelo jogo Tá? Então por 21 reais você compra 520 diamantes, certo? E nesse evento que está tendo aqui Evento de diamante Olha só, mano Eu estou com 4 diamantes Olha quantos reais eu vou ter que comprar aqui 520 diamantes 4,39, mano 4 Menos de 4 reais e 50 Agora tem um porém, cara Nesse evento aqui Eu sei que a maioria aqui dos inscritos São menores de idade Não tem cartão de crédito O pai não empresta Então como que você vai recarregar, né, mano? Aí que é esse porém Porque só dá de recarregar Aqui pelo jogo, mano Não tem como você recarregar Pela casa lotérica Igual recarga jogos Não Só é dar aqui pelo jogo, tá? Aí, ó Você vem aqui 4,49 Aí quando você clica aqui Ele vai direcionar aqui para a Playpal Vai para o mercado Para a Google Store, né? E você vai pagar Ou com cartão de crédito Ou com o seu Ixi, a imagem ficou toda torta aí Ou você vai pagar com cartão de crédito Ou vai pagar com Com o mercado pago, mano Só essas duas opções que tem Infelizmente Esse evento é assim, né? Então aí complicou, né? Para você recarregar A menos que você tenha alguém De muita confiança Que você possa passar o seu e-mail A sua senha do acesso Ele acessa através do dispositivo dele Do celular Do computador dele E faça essa recarga aí para você Beleza? Esse evento, mano Ele só tem, como eu disse E só dura 24 horas No caso, ele veio às 4 horas da manhã Então já Passou já praticamente Aliás, ele veio meia-noite, né? Então já se passaram algumas horas Aí só vai até meia-noite Beleza? E também esse outro bando aqui, mano Falta um dia Tá? Em caso, amanhã Às 14 horas 2 horas da tarde Começa aí O Free Fire Brasil, né? É FF É o Free Fire Custom Série Né? Que é a... É a... Digamos assim O Campeonato Mundial Mundial não Sul-Americano aí De Free Fire, mano, tá? E aí A gente vai estar resgatando a mochila E a prancha, tá? Pra isso, mano É só você assistir as lives Pela Buia Ou pelo Youtube, tá? Pelo Youtube Vai ter aquela premiação lá Se a gente bater lá Não sei quantos milhões A gente vai estar ganhando a premiação, tá? E pela Buia Pra você ganhar aí os codiguin É, ganhar os airdrops Que essa conta tá sendo soltado lá Que tem diamante dentro Então você... Bom, você abriu os dois, mano Você coloca aqui na Buia É... Pra telinha ficar na frente Tá? Tem uma opção lá no aplicativo Que fica uma miniatura da tela Aqui na frente Da sua... Do seu celular Do seu computador Onde você for assistir E o Youtube Abre pelo fundo Abre atrás, mano Isso é assistir nos dois lugares Ao mesmo tempo E pega aí as premiações de geral Beleza? Chegou também, cara A meia-noite Esse evento aqui Pra quem conseguiu pegar lá Os 520 diamantes Por 5 reais, mano Vai bamburrar nesse evento aqui Que é o evento Vale 6, cara Esse evento, mano Tá muito top Ele chegou ontem Aliás, ele chegou a meia-noite Não, ele chegou ontem Você tem a chance De pegar até 199% de desconto Eu ainda não... Eu acho que nessa conta aqui Eu não abri o meu desconto Vou abrir agora Agora eu vou ver Quanto que vai ser o meu desconto Se eu não me engano Acho que eu já abri Acho que deu 199 diamantes Então por 199 diamantes Eu posso montar um combo aqui Muito da hora Com várias coisas que tem aqui, mano Tá? Então eu vou abrir aqui Tá carregando A internet da minha lei redonda Agora pela parte da manhã Eu peguei justamente Eu peguei o combo de 199 Ele embaralha Fica 3 cartas Aí você escolhe as cartas E eu consegui pegar 199, mano Então eu posso escolher aqui Vou montar aqui um pacote De 6 itens Dentro dessas 6 categorias Pra estar escolhendo E tudo vai ficar por 199 Por exemplo Isso aqui, mano Ele muda, tá? Varia de conta pra conta Que vem a premiação aqui Pelo menos em nenhuma conta minha Veio isso Em outra veio outra coisa Tá? Então Vamos supor que eu quisesse aqui, mano Aí eu fico na dura, mano Esses 3 pacotes São muito da hora, velho Esse aqui eu já tenho Na conta principal Esse aqui também Esse aqui é muito da hora E esse aqui é antigo, mano Esse aqui é raro Eu poucas vezes Então aí, mano Não sei qual que eu pego Eu vou pegar esse aqui Escolhi um Aí vem aqui Escolhi tipo 2 A katana, é lógico Aí vem aqui no tipo 3 O personagem Amoku Que eu não tenho nessa conta É tipo 4 O que você vai querer Eu vou querer o paraquedas Porque esses pets aqui Eu não tenho ele nessa conta É tipo 5 As caixas Eu prefiro Essa caixa aqui Tá? Ou a pouco não Porque eu não tenho o pet Então não adianta, né? E a chance de não pegar ele é maior Então vou nessa caixa aqui Tipo 6 E eu vou nessas skins aqui Não vou escolher essas outras aqui Porque essas aqui são 3 caixas Talvez uma na Famas aqui Por ela ser a Famas vermelha Aquela Famas tributada, tá? Então pode ser que venha ela aqui dentro, né? Mas é um risco maior Então eu prefiro logo pegar essa aqui Já que tudo é por risco Então tudo isso aqui, mano Eu pegaria por 199 E aqui mostra a quantidade de desconto 93.3% de desconto O valor original disso aqui Se eu fosse comprar lá pela loja Seria 2.986 diamantes, mano Então desconto muito da hora, né? Então esse é o evento Vale 6, beleza? É a loja misteriosa Hoje é o último dia Para você estar comprando Em seu passe de Elite Então, mano Quem soube esperar, mano Vai fazer a recarga de 520 E vai comprar aqui Se você tirou 90% Vai comprar um passe de Elite Por 60 diamantes, cara, tá? Tem muita gente ainda Que tá indo no meu primeiro vídeo Que eu falei sobre Aqui, ó Sobre essa loja misteriosa, cara E lá eu falei que eu ia Fazer uma recarga de 5 reais Na conta de 3 pessoas, mano Eu já fiz essas 3 pessoas Inclusive no último vídeo Eu postei o último que faltava Daqui a pouco Eu recarregar Recarreguei já, tá? Então, cara Eram os 3 primeiros Que mandassem no vídeo Então, com certeza Hoje não tem nem como mais, né, mano? Os caras já mandaram E eu tô sem grana Como você pode ver Que eu tô sem diamante Então não tem como fazer Isso aqui hoje mais Mas no decorrer do dia, mano Se eu conseguir aí Um dinheirinho e tal Eu vou estar gravando um vídeo Urgente lá no meu Instagram Então vai lá no meu Instagram Me segue lá Que eu vou estar falando Se eu vou estar Sorteando alguém lá ou não, tá? Então me segue no Instagram Tielo FF O link tá aí na descrição Quem sabe, mano Vai que dá sorte aí Eu consiga fazer uma recarga De 5 reais pra cada um aí, mano Já passou por uns 2 ou 3 aí Maluco O cara vai bomburrar O cara vai pegar 520 diamante, mano Vai fazer a festa nisso aqui, hein? Então me segue lá, velho Vou fazer o seguinte, mano Vou fazer melhor O meu Instagram Tielo FF E o meu canal secundário Estão com poucos inscritos Então se o canal secundário Bater hoje Mil inscritos Ele tem 600 e poucos Se ele bater hoje Mil inscritos Eu vou sortear 5 5 pessoas Lá do... Que vão estar lá no meu Instagram Tem que, ó Tem que seguir o meu canal Tielo FF Vai lá Se inscreve Ativa a notificação Que eu vou pedir comprovante disso Quando eu sortear E vai lá no meu Instagram No Tielo FF Na última postagem E comenta lá 520 dimas Só isso Só comenta isso Não comenta outra coisa Só comenta 520 dimas Se bater Mil inscritos No YouTube No canal secundário Eu vou sortear aí Entre essas pessoas aí 5 pessoas Pra estar fazendo essa recarga De 520 dimas, tá? Mas só se bater, cara Se não bater Não tem como, mano Porque aí eu não aguento não Beleza? Vamos ver o que tem mais Amanhã, cara Chega aqui Dia 28 de novembro E vai até o dia 1º Os modos mais populares Que estão de volta, tá? Que é o Abate Certificado Redenção 2 E Tiro Perfeito Vai estar voltando Esses 3 modos aqui Beleza, mano? Quem gosta Eu gosto muito desse modo Redenção Vai estar chegando aí De volta aí, tá? Beleza? E... Aqui o bannerzinho De amanhã também Assistei a grande final Dropzão Para 300 mil views Na Booyah Se na Booyah Bater 300 mil views Tá? Simultânea Eles vão estar soltando Um dropzão, mano Super drops da Booyah 300k Igual a 1 milhão de diamantes Ou seja Vai estar caindo muito drop De vários diamantes E você Estando assistindo pela Booyah Você pode pegar aí Muito diamante amanhã Assistindo pela Booyah, tá? Então faz aquela onda lá De assistir pela Booyah E pelo YouTube Pra gente estar ajudando aí O Free Fire E estar batendo as metas aí Beleza? Então galera Essas são as novidades de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de ir lá E me seguir E se inscrever no meu canal secundário Pra bater mil inscritos logo E também vai no meu Instagram Me segue lá E comenta na última foto Lá 520 dimas Tá? Pra gente estar podendo aí Fazer um sorteiozinho Beleza? Vamos ver quantos Quantos fãs vai bater, mano Beleza? Me acompanha lá no Instagram Que amanhã Eu vou estar soltando aí Flashzinho falando Se vai bater ou não Se está batendo ou não Está batendo a meta Beleza? Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Beleza? 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 Beleza?